E aí Bora galera continuar nossa série aqui do prata ou global como em busca de ser global aí Nossa aí os cara é Olha isso velho Ah tá tá desligado Qual vai ser? Ele mesmo É que eu vou na frente eu vou Gastar aqui E aí E aí E aí Cuidado E aí E aí É É o mesmo file de ontem Não não Bom piso hein bom piso Vem 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 Smogou pra lá Vou voltar L L L Vem 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 Eu trechei uma vez eu trechei uma Eu trechei uma Tô nele Ah comeu, comeu, comeu ele na tua frente Tô escote Atrás Um bomb, tem um bomb Aí Boa Confirma Ali velho não é nem questão de confiar cara Eu vou pra cá errou Eu Eu Não percebi que só tinha mais um vivo Acho que tinha dois ainda Por isso que eu ouvi o cara mercado e tinha que virar velho Que eu não fiz Que foi esse inimigo né É Vamos botar a janela Puxando hein 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 Puxando mais um Tá meio ainda Última Puxando 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 Não quieto assim Eu não sei se o cara pulou do L ou se ele pulou do janelão velho O cara pediu pra abrir velho, eu vou abrir Pode ir Pode ir, pode passar Mais uma cabecinha Bora, bora Nossa Tão dentro do bomba Tão dentro do bomba Ou pra base, não sei CT 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 Tá meio quei, tiago Vamos com o teu Tão dentro do bomba Kória Tão dentro do bomba Tão dentro do bomba Tão dentro do bomba Tão dentro do bomba A traje de aca A cabecinha é me 63 Olha o CT É Tão dentro do bomba Até o bomba A e a A e a Mais um com meu pai Com meu, com meu O azul tinha uma smoke cara, ficou preocupado com o CT, ao invés de ele smocar, ele... sei lá o que é? o que é? o que é? o que é? peguei um Falei Falei Molotov Feio Morte Falei Ele 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 Falei Bomba foi plantado Eu vou voltar Falei Falei Os dois ali, acho. Os dois? Uhum. Acha? Ah, os dois lima. Tô certo. O outro foi pra B, acho, velho. Puxei a flecha aqui, ó. Pode trepar. Pode trepar. Pode trepar assim. Olha o L, hein? TT, TT, TT. Yeah. TT. É, tá na caixa que você atender o T. Peraí! Tô com o T. Ah, esse jogo vai ser fácil, velho. Esse jogo vai ser fácil. Vamos pegar esse global logo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ai, que demora. É bem cansativo ter duas séries assim, velho. Tipo, eu tô com a do 020 e essa aqui, mano. E essa aqui é bem complicadinha. Porque o MM, hoje em dia, tá bem chatinho, velho. Ainda mais nessa minha conta aqui, que tá toda fodida, né? Todo mundo me denuncia nisso aqui. Ah, olha isso. Que descargado. Quer outro? Perdão, perfeito. Boa pra gente! O bracket Cynthia Cotton? ��fum. бj Aô que demora Caralho Isso tudo aí Isso é meio errado Cara, tem que ter paciência Entender o que o resto do time está fazendo no mapa Ele entrou sozinho na B Logicamente que Para as pessoas irem atrás dele vai demorar Tipo, eu estava lá no meio Dejando a janela Pobrecinha alta Colocar a hélice Marcando a caverninha aqui Uma das melhores profissões que eu gosto Eu vou descer porque o cara não soa Eu não ia ficar esperando Tudo Ruth May Errei sempre Entra Bora, mano, abre Mano, eu tenho cá, porra Tá travando ali, irmão Trava de meu lado CK está lá Não, é isso que eu vi Tá cego Vai dois alps mei Que é falar do resto Nem mei foi, filho Não foi não Eu opnei esse round Errei cinco tiros Ah, velho Estraga o round, mano Eu vi o rocha dele, meu Eu peguei o A, velho Tem que num bombe só, mesmo Não é possível que os três tinham Foi pego surpresa no meio Um tava na recuada Eu vou recuar O da cabeça eu peguei Tá preocupado com o CT e o A Nossa, que isso, hein? Meu Deus Ah, de boca errada De boca errada Tá no pé, velho Tem dois CT, dois CT, velho Tá no pé Eu acho, pelo menos Deixa ele jogar Meu Deus Meu Deus Uuuu Como que eu não acertei, Gabi? Ah, valeu o outro, né? Eu acho que o outro tá lá Na direita Não vi, eu não vi Foi mal, foi mal, mano Ali você podia ter tentado explotar os dois, filho Sei que que foi mais feio Minha molotov ali Eu acabei Eu acabei de matar os quatro aqui Redime Boa Ah, vai um L É, Lili É, Lili É, Lili É, Lili É, Lili É, Lili Smok Mais um mercado É, me redimia Ali ainda Não passou janela Vou guardar Eu acho que ele tá na porta do mercado Desse, eu pego aqui Esse cara é lá pra lá É, que vazou, eu acho Vou jogar É, cabelo Hum, vou ficar no Na B, velho Cabelo, cabelo, cabelo Peguei um Eu acho que é fake Sanduíche Não, palácio Não, palácio C4, tá aí Fogo, fogo Nossa, velho Pra caverna, me parece Passando sua vida Sanduíche Tá sanduíche Um nó Que boa Que boa O bicho Um bom tiro Já assistiu a Redshot Já foi Derrubou Caralho Que back, hein Que back, meus amigos Tá ouvidando Alera Caralho Liga, liga, liga Que isso, velho Ah, tá olhando onde, irmão Oh, tem B também Oh, caralho, pode ser fake O da B tá me aberto É fake Então, jungle já O que que pegou ali? Ah Eles no meio Tô de kit arma, hein Tem, no meio, é, cadê Tá passando EV Ah, vai tomando o puto, tem a cara na janela, King Mas aí, tá conseguindo Tem kit aí no meu corpo, tchau O kit e a cara Nice Direito, direito Boa, boa Caralho, véi Força de embolar, dá um De roundzinho, hein, mano Foi bom, não vi que você ia rechar Tem B Vai sair da B aqui, véi Tô vendo uma smoke Corante Ah, foi fora, fora, de um Peguei Caralho, mano Eu tenho um bom... Um Light. Le Mans Quiz. Eu tenho um... Um Light. Um Light. Um Light. Drop the Light. Cara, isso não tem como ensinar, velho. Tipo, você pega com o tempo, no noção de jogo. Contra a Demo Smoke, fazer as bombas que eu fiz. É tudo noção de jogo isso aí, velho. Pra onde sair, pra onde virar. Que acha? Ele, 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 ele. Passou ele, velho. Como assim, ó? Você tá doidão aí, ó. Tapete agora. Acabou-se. Tá ali no bomb. GG, GG. Porra, porra. Tô meio de lado. Tinha que escapar o chão. GG, porra. 27 barra 10. Tá ruim não, velho. 7 medalhinha. 104. Tá bom. Tá bom. Não tá ruim, não. Tá bom. Deixa o like aí, galera. Ó o cara. O Crow era global, mano. Deixa o like aí, galera. Se inscreve no canal. Se você ainda não tá inscrito. Dá aquela força, beleza? Valeu, é nóis. Falou. Tchau.